Fala pessoal, tudo joinha? Voltei pessoal! E hoje eu estou aqui, nada mais nada menos Fiquei em Itamaracá pessoal Essa belíssima praia, certo? Vou mostrar um pouco a vocês aqui No local, vou ver se eu faço uma filmagem com drone Vai depender da situação lá, quando eu chegar na praia, beleza? Aqui pessoal, ainda não é a praia, certo? Aqui é o rio Aquela ponte ali, onde dá acesso pra Itamaracá Bem bacana aqui, muito bonito Vou fazer uma paradinha aqui Pra mostrar pra vocês aqui um pouco Dessa belíssima imagem aí, ó Bem bacana aí, tá lembra? E daqui a pouco pessoal, eu estou indo lá na praia E vou tentar fazer uma filmagem lá Vai depender lá da situação Pra mostrar a vocês, beleza? Então, fique aí um pouco com as imagens Valeu pessoal! E não esqueça de deixar aquele joinha, viu pessoal? Muito importante aí pro canal Deixa o joinha Segue a gente lá E conheça aí uns lugares aí Bem bacana aqui com a gente Fique aí com o vídeo aí Valeu pessoal! Um abraço! Ele me perdeu Me perdeu Você me perdeu Ele me perdeu Fala pessoal, tudo joinha? Acabei de chegar aqui, já fiz a travessia, aquela travessia anterior Que você viu no começo do vídeo aí E acabei de chegar aqui ó pessoal Vendo aí? Forte Orange Eita coisa boa Forte Orange aqui na coroa do avião Vou mostrar vocês agora aqui um pouco dessa belíssima praia aqui Que fica aqui em Tamaracá Olha, vocês estão vendo aí O nome ali bem bacana aqui a entrada Vou mostrar vocês aqui um pouco, beleza? Se der, eu vou fazer uma filmagem com um drone Se não, eu vou ficar devendo a vocês aí Mas vou mostrar a vocês aqui Belíssimas imagens aqui, beleza? Valeu Forte Orange aí Pra quem te conhece O ponto turístico mais visitado Aqui da ilha de Tamaracá Certo? Esse forte aí ó Vou mostrar pra vocês aí Esse aí pessoal, estamos aqui no Forte Orange Que é um restauração e qualificação Muito lindo pessoal Aqui é o Forte Orange em Tamaracá Nem todo mundo conhece aqui pessoal Esse Forte Orange aqui Tamaracá, certo? Eu aconselho vocês a dar uma visitada aqui Beleza? Pessoal, não esqueçam não pessoal Deixe seu joinha Certo? Dá aquele like aí Joinha, like, o que for aí E se inscreva no meu canal pessoal Pra gente fortalecer ele aí E voltar com tudo Primeiro vídeo aí Da primeira temporada Tinha dado aí Uma paradinha Por motivo de chuva Também trabalham Mas agora eu vou voltar aí Só por vocês mesmos Que estão pedindo Comecei hoje Por Itamaracá Eu acho uma praia muito bonita E semana que vem Se Deus quiser Tem vídeo aí em outras praias Beleza? A gente tem que conhecer pessoal Essa Essa belíssima praia aqui E dar uma visitada aqui No Forte Orange Como nosso amigo Sempre falava né Itamaracá Reginaldo Rossi Isso é uma Uma beleza Aqui é a A parte que fica Iguazinho Restaurante Daqui a pouco eu vou ali Comer aquela peixada Isso que tá aqui Atrás de mim pessoal É o drone Não fiquem pensando Que eu tô andando De bolsa à toa não Esse é o drone Olha aí Não é que eu consegue Fazer as filmagens aí Hoje eu tô só Meus Meus companheiros De filmagem Estão todos ocupados Aqui onde o pessoal Tira foto Beleza? Por hoje o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no meu canal Deixa aquele joinha E ativa o sininho Toda semana agora é vídeo novo Valeu pessoal Um abraço Tchau 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 E aí